Ser um profissional de medicina em terras tupiniquins não é fácil. O funil para entrar nas faculdades é estreito e são poucas vagas para uma enxurrada de candidatos. Vale a pena? Esse é um questionamento que já está no cardápio de muitos jantares em família. Doutor, embora seja uma atividade dignificante, já não representa uma certeza de ascensão social isenta de sofrimento. Note a angústia para citar apenas um, entre muitos exemplos, dos médicos goianos que amargam há meses falta de pagamento, vítimas das tais OS, onde juridicamente estão numa sinuca. Não podem processar o Estado e nada adianta fazer contra empresas que estão no atoleiro porque o governo não cumpriu sua parte. Olho no olho, que tristeza. Os doutores lutaram tanto para formar, trabalharam duro e foram jogados na UTI da penúria, sem remédio e sem um tratamento justo. Tchau! 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 Obrigado.